Ver mais de volta, beijo pro pessoal que tá mandando feliz dia do amigo aqui pro Ver Mais. A gente também sente amigo de todo mundo. Meu nome é Luiz Fernando Aroldi, estou assistindo o programa juntamente com a minha esposa. Mande um abraço pra minha irmã, meu cunhado, meu pai e minha mãe. Então toda a família Luiz Fernando, ele só não botou o nome de vocês, mas tá mandando beijo. Gente, obrigada pela participação. Agora vamos falar de mandar prêmios? Quem ligar agora pro 04941 2049 0101, ganha chances para o prêmio de 5 mil que já sai amanhã. Com a mesma ligação você pode ganhar um milhão de reais e ainda tem prêmio de mil reais todo dia. Dois prêmios de 5 mil por semana e mais um prêmio de até 100 mil no mês. Tá bom demais, né? Você paga somente 99 centavos um minuto e concorre a um mundo de prêmios. Ligue 04941 2049 0101 e responda o máximo de perguntas que puder. Promoção manda prêmios. Um novo número para um prêmio milionário. E agora eu quero mandar um abraço e um beijo para os telespectadores da cidade de São Lourenço do Oeste, localizado no noroeste do nosso estado, e também aproveitar para falar sobre um evento que vai acontecer na cidade neste domingo. É o lançamento da sexta edição do São Lourenço Rock Festival. E para falar sobre a programação, nós recebemos o presidente do Instituto Cultural São Lourenço, o Renan Federigo, e uma das bandas que vai estar se apresentando no domingo, a Paraná Blues, ou pelo menos dois integrantes dela que já estão aqui com a gente. Meninos, obrigada pela participação. Bira e Everton, é isso? Oi, tudo bem? Obrigada, fique bem à vontade. Vou começar a falar um pouquinho com o Renan. Renan, é só o lançamento, mas já é um evento também, é isso? Olá, Fabiana. Olá a todos os telespectadores. Sim, o nosso Festival do Rock, a cada ano, ele tem atraído muitos públicos e várias bandas. Ele surgiu com o projeto de valorizar a cena do rock local, as bandas locais de São Lourenço, também as bandas de toda a região. Ano passado a gente teve um evento que passou mais de 8 mil pessoas pelo nosso centro de eventos. E também, em virtude da programação de aniversário de 60 anos, do município de São Lourenço do Oeste, a gente vai estar fazendo o lançamento da sexta edição do nosso festival. O evento acontece em outubro, o festival em si, na data de 13 de outubro, mas esse final de semana a gente vai estar dando uma palinha com três bandas. Teremos, dentre elas, uma banda Paraná Blues, que vem se destacando muito no cenário regional, também o lançamento de clipe, depois o Guira vai falar um pouco mais nesses projetos da banda. Teremos festival de beer food, exposição de carros antigos. O evento já inicia na parte da manhã também com uma confraternização de motociclistas, em homenagem também ao dia do motociclista. E a partir das 14 horas, as bandas já vão estar abrilhantando todo o público que vai estar presente no local. O evento vai acontecer na Praça da Bandeira, de São Lourenço do Oeste, espaço aberto, a gente convida todo o público, as famílias também, para estarem compartilhando esse domingo, a gente torce com muito sol, muita coisa boa lá em São Lourenço do Oeste. Bom, até outubro a gente tem muito para falar ainda, a gente vai voltar a falar, claro. Mas já tem a programação definida de lá, do evento em si? Sim, o nosso evento vai acontecer, a gente vai ter cerca de dez bandas, com uma atração a nível nacional, bem bacana, que a gente vai estar lançando somente no domingo. Teremos playground, com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, também para a criançada, como é próximo ao dia da criança. Teremos também mostra de carros antigos e encontro de cerveja e hambúrgueres artesanais, lá em 13 de outubro. O pessoal já está se programando. E o que promove esse evento? Então, o evento é promovido pelo Instituto Cultural de São Lourenço, Então, nós somos uma autarquia do município, responsável pelo fomento cultural na cidade, também responsável pelos eventos típicos e culturais do município. Renan, e por que um evento de sexta edição? Um evento de rock que deu certo, então, né? Como é que é isso, para São Lourenço do Oeste, essa identificação, essa identidade com o rock? Então, como eu falei anteriormente, ele vem crescendo a cada ano. O festival do rock nosso é um projeto, inclusive, do Everton, que além de integrante da banda Paraná Blues, ele é nosso servidor também no Instituto Cultural. É um projeto que iniciou com ele, lá atrás, para realmente a gente perceber o que tinha essa brecha da cena do rock local, que várias bandas que não tinham lugares para se apresentar, como somos um município de pequeno porte. Então, surgiu com esse ímpeto de valorizar aquele pessoal, de promover formas e expressões culturais que não são também muito tradicionais na nossa região. E o festival, a comunidade abraçou, a cada ano vem participando, a gente procura envolver bastante a família nesse evento também para desmistificar, sendo rock and roll, que muitas vezes é marginalizada e vem dando certo. Ano passado, a gente teve muitas bandas. Tivemos a banda Made in Brasil, que é a banda mais antiga de rock nacional, se apresentou com a gente. Foi sucesso. Esse ano, a gente torce que a gente consiga repetir o sucesso novamente, atraia muitos públicos. A gente convida todo o pessoal aí de Chapecó, da região, para estar indo até São Lourenço do Oeste. Com certeza, serão muito bem recebidos por toda a nossa população. Com certeza, será sucesso. Vou falar um pouquinho com o pessoal da Paranablus, então. Bira, Everton, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Fala um pouquinho da banda, né? Estou vendo aqui, vocês já me deixaram... São quantos? Seis integrantes que vocês estão representando. Não sei se a gente vai conseguir mostrar pelo brilho, mas aqui. Pode falar um pouquinho. Tudo bem, Fabiana. Tudo bom? Tudo bem. Queria mandar um abraço todo especial ao pessoal de Santa Catarina. Eu sou paranaense de nascimento, mas catarinense de coração. Toda a minha família mora em Santa Catarina. Inclusive, nós temos um integrante da banda, que é catarinense, Edson Lourenço, o Cêbulo Vera. E eu gosto muito de tocar aqui. Então, o pessoal que tem bar de rock, com música ao vivo, que queira contratar a banda, por favor, se ligue aí nas redes sociais. Temos a fanpage, temos o canal no YouTube. Dá um like lá, no joinha. Paranablus, então, para ficar bem claro. Eu sou juro do clipe Country Blues, que é um clipe que é o nosso carro-chefe aí, nossa música de trabalho. E é uma banda que consegue harmonizar músicas próprias, né? Nós temos aí mais de 30 anos de rock. É uma estrada longa por trás e pela frente ainda, se Deus quiser. E queremos tocar mais vezes em Santa Catarina, em Chapecó e toda a região. É, Everton, um pouquinho dessa, falar um pouquinho mais do evento também, né? Como você fez parte da criação disso, né? Como é que você vê, né? E a inserção de vocês também nesse festival? Eu acho muito bacana essa iniciativa. O Instituto ter dado prolongamento a esse evento, que é um evento que fortalece a cena regional de músicos, não só bandas de nível grande, como geralmente acontece em eventos de rock, mas a valorização para as bandas locais, para a galera que faz som em sua cidade, que pode participar. Inclusive, na edição de 13 de outubro, a gente vai ter uma banda de Chapecó lá, que é a banda Sagraf, é uma banda de thrash metal, death metal. Já está adiantando um pouquinho, né? Não, mas essa é porque, para chamar mesmo o pessoal de Chapecó para prestigiar o nosso evento, né? É muito bacana ver que essas ações, que não eram tradicionais no nosso município, têm dado certo e toda a comunidade tem abraçado. Vamos tocar um pouquinho antes da gente conversar mais um pouco? Pode ser? O que a gente vai ouvir? Casinha Ribeirinha é uma das músicas mais emblemáticas da banda e ela pode ser encontrada em mais de 20 plataformas musicais. Vamos lá! Música Quero uma casinha ribeirinha na beira do morro Pra que eu possa ver do morro O sol morrer na solidão E quem foi que disse que no mato é silencioso Lá tem os bichos, tem as bichas, tem o brilho E a cascava, a gralha do pinhão E a gralha do pinhão Quero ver o morro pelo rumo das meninas E a chaleira branca de água fervida em cima Do fogão de lenha e de assabinão Porque eu quero uma casinha ribeirinha na beira do morro 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 E quem foi que disse que no mato é silencioso Lá tem os bichos, tem as vagas, tem os rios E a cascava, a gralha do pinhão E o meu violão Obrigado Obrigada a vocês, que lindo, né? E a letra bem nossa aqui, né? Bem nossa, né? Falando das nossas coisas aqui É uma banda tipicamente sulista, né? Reúne todos os elementos da cultura sulista Desde o acordeon, essa música inclusive é acompanhada Com as duas gaitas A gaita do gaúcho e a gaita do paranaense Que é mais levinha Enquanto a gente continua falando A gente tem imagens do clipe de vocês, né? Que vocês falaram Que clipe que é esse? Que a gente pode mostrar um pouquinho É o Country Blues que eu estava falando Que a gente toca muito nos encontros de moto Vamos mostrar um pouquinho? Alguns segundinhos então? Então é uma produção bem legal aí, né? Sim Gente, nós estamos encerrando Vamos encerrar com música Só para relembrar o convite bem rapidamente Para domingo então? Então domingo, a partir da manhã Encontro de motociclistas Na Praça da Bandeira de São Lourenço do Oeste E durante a tarde O lançamento do sexto Da sexta edição do São Lourenço Rock Festival A partir das 14h com três bandas Duas locais e a banda Paraná Blues Também mostra de carros antigos E festival Beer Food A gente aguarda todo mundo por lá Ó, os contatos da banda estão na tela Gente, agradeço a companhia de todo mundo Agradeço a presença de vocês Sucesso no evento Aí a dica para todo mundo já conhecer São Lourenço, para quem não conhece Vamos terminar com música? Obrigada e sucesso para vocês Beijo para todo mundo em casa Um excelente fim de semana E meu cigarrinho de paga Não me no escudo da estrada Meu baga-luio Persegue, pensa em você Sua namorada 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 Sua namorada